Pois bem, e se eu te disser que em 2021 podes estar à vista um evento presencial, com público a assistir? Na verdade soa meio impossível, mas a verdade é que foi mesmo anunciado. O PGL Major Estocolmo 2021, se tudo correr bem, irá acontecer 2 anos após o último Major de CSGO. Estou a falar do Starladder Major Berlin, que ocorreu entre Agosto e Setembro de 2019. E este ano tínhamos, supostamente, o SL1 Rio. A verdade é que a SL adiou para Maio, mas em Dezembro também o cancelou, obviamente, pelas limitações que foram criadas pela pandemia. Todo o processo foi mesmo atrasado e acabou mesmo por ser cancelado. Se todas as condições de segurança forem permitidas, o Major de CSGO irá ser realizado entre 23 de Outubro e 7 de Novembro de 2021. Regressando assim ao país onde tudo começou, a Suécia. Foi o primeiro país a receber, então, uma competição Major de CSGO. Foi em 2013. E poderá ver aqui a sua terceira oportunidade de alejar o mais conceituado evento de CSGO do mundo. Desta vez, será na cidade de Estocolmo, na Ericsson Globe, uma arena com capacidade para cerca de 16 mil pessoas. Sim, um evento presencial com cerca de 16 mil pessoas a assistir. Mas isto, não é? Já soa promissor o suficiente. Mas a verdade é que ainda há a cereja no topo do bolo. Estamos a falar que será o maior prize pool na história do CSGO. Com as equipas qualificadas a disputarem um total de 2 milhões de dólares. Muito dinheiro. Depois de organizar Cluj na época em 2015 na Roménia e Cracóvia 2017 na Polónia, a PGL anunciou seu terceiro Major como organizadora. Prometendo novamente inovar em termos de transmissão. Relembrando que foram os primeiros a transmitir um Major a 1080p 60 frames. Desta vez, será mais um bocadinho do mesmo. Será a inovação dentro da transmissão a chegar aos 4K pela primeira vez em 60 frames no Major. E muitas novidades em realidade aumentada. E não só. Em declarações ao site da PGL, Silvio, o CEO da empresa, disse o seguinte. Os meus colegas e eu somos fãs do CS. Crescemos e vimos o jogo ficar maior e maior. Ao mesmo ritmo que o nosso desenvolvimento enquanto empresa. Temos inúmeras memórias com os nossos eventos de Counter Strike. E, honestamente, devemos muito a este jogo. Como jogadores e empresa. Acreditamos que a comunidade merece o melhor produto que este franchise alguma vez viu. O nosso objetivo é celebrar o jogo da melhor maneira possível. E iremos trabalhar arduamente para isso. Foram estas as palavras do CEO da PGL. E, obviamente, PGL Estocolmo será o próximo maior evento de CSGO. Ainda com incertezas sobre como serão selecionadas as equipas que irão marcar presença nesta competição. Visto que o sistema de ranking foi alterado e não se sabe se irá manter o processo de os eventos RMR, antes do Major. Ou irá haver novamente alteração no formato do aparamento das equipas. Seja como for, esta é uma excelente notícia para nos dar esperança que os eventos presenciais comecem a regressar. E que todo o globo volte à normalidade. Todos sabemos que poderá ser um bocadinho diferente, mas esperemos que traga as competições e os eventos ao flag. Por isso, iremos estar a seguir bem de perto todas as novidades sobre este assunto. E, se não queres perder pitada nenhuma, já sabes, subscreve o canal, ativa as notificações para não perderes nenhum conteúdo. Da minha parte é tudo, vemos-nos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho